www.radiovox.org se você não ouve, você não vê Bem pessoal, estamos aqui mais uma vez eu, Alex Pereira e o nosso caro Sérgio Lonezoni o Sérgio estava falando comigo aqui agora falei, Sérgio, vamos gravar isso aqui que é importante você tocou num ponto importantíssimo a gente está comentando da situação do Brasil hoje, nessa sexta-feira dia 19 de maio vésperas da feira que a gente participou de culturaria agora 1h37 da tarde e está lá a gente estava conversando sobre essa situação do país e o Sérgio falou assim justamente aquela carta do Zé Dirceu que está circulando aí na internet que o Estado publicou e aquela carta o Zé Dirceu fala justamente que vai ter um que vai ter um giro à esquerda isso vou até ler a carta lá e sua carta Dirceu traça uma estratégia para o PT está lá nada será como antes e não voltaremos a repetir os erros seguramente voltaremos com um giro à esquerda para fazer as reformas que não fizemos ainda riqueza da renda, riqueza, poder a tributária a bancária a urbana e a política não se iludam vocês e os nossos não há caminho de volta quem rompeu o pacto que assuma as consequências pois é daí fecha ali aí que a chave é essa aí olha o comentário que está lá para ele nada impede que o partido apoie se for o caso a candidatura de Ciro Gomes do PDT em 2018 devemos nos unir no primeiro ou seguramente no segundo turno e daí o Sérgio falou justamente isso né Sérgio você lembrou do pacto de Princeton né é porque o DC é uma figura transnacional ele não estaria se referindo a isso a política interna ele está falando sobre o pacto o verdadeiro pacto que proporcionou o plano real a rádio vive falando sobre isso é o que a gente estava conversando agora exato esse pacto é o pacto de Princeton que ficou rompido e aí agora é eurasiano versus o pessoal lá do Wall Street né e o brasileiro está nessa aí de marisco né entre a rocha e o oceano é só para se ralar mesmo agora quem não quem não entendeu porque que ele foi solto ele está coordenando esse negócio todo ele é o como o Lula diz é o capitão do time é o comandante Daniel né da ditadura cubana é o comandante Daniel é o capitão do time da turma e veja só né cara quando a gente fez o jornal lá do mídia para poder divulgar no papel impresso essas informações para o povão a gente ficou feito os malucos lá distribuindo na Paulista lembra? lembra? e naquelas manifestações lá e nego passava nem aí né ah Zé de Seno Zé de Seno já era né é impeachment acabou acabou resolvido o problema do Brasil aí minha chapa agora vai tudo ser diferente porque tiramos o PT o PT já era vai vai ser diferente o PT pouco importa na verdade o que está por trás do PT são forças internacionais o Heitor de Paula deixa isso muito claro a própria Graça Salgueiro mas é assim né isso não é coisa para se considerar não importa que você tenha tudo documentado o brasileiro gosta realmente de ser enganado é isso gosta e agora com essa situação do Temer né cara que o cara está perdido já era né o cara vai ter que sair disso daí não tem jeito né ele não vai se sustentar nessa situação apesar de algumas pessoas aí que a gente conhece até estar analisando o contrário que é importante ele continuar mas a gente sabe que o cara não vai o cara está envolvido até o último fio do cabelo dele nessas rolos todos aí ele já se candidatou vice da Dilma Rousseff né cara já o passado o condena né cara então é não dá para não dá para a gente entrar no joguinho inclusive do próprio PT né que parece que eles nem foram eleitos juntos a Dilma e o Temer não parece que fazer isso é entrar no jogo do que eles querem falar não olha o Temer é outra coisa ele é mesmo mesmo quer dizer então se você pega e fala que vai ficar mesmo nessa onda você está fazendo o papel da esquerda né mas que esquerda né porque perto né tem a esquerda da esquerda como o Lago diz não existe direita no Brasil pô vamos acordar caramba não tem uma direita organizada nós estamos nesse meio o Brasil vai ser estafalhado os brasileiros mas os brasileiros vão ser estafalhados nessa aí que não tem uma direita não tem uma direita